Lugar precisamente para poder fazer a limpeza, a purificação do santuário, do santuário celestial. Mas ele tem outro santuário, que é o do Espírito Santo. E, portanto, é nossa obra cooperarmos com Deus no sentido de purificar este templo para a habitação do Espírito. E quando eu falo deste templo, falo do corpo todo, mas particularmente a nossa mente. Porque nós adoramos é com a mente. E a terceira mensagem angélica diz, se alguém adorar a festa. Portanto, nós temos que ter muita noção de que nós adoramos com a mente e obedecemos com o corpo. E isto acontece como? Acontece pela fé. Isto acontece pela fé. E é aqui, neste tema, que nós vamos já abrir as nossas Bíblias, num texto que nós conhecemos muito bem e que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Diz, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, estas palavras, elas vão ser ouvidas. Isto ainda vai ser dito no futuro, quando Deus expuser perante todo o universo, quando Ele disser, olhem aqui, aqui estão aqueles que, entre outras coisas, têm a fé de Jesus. E guardam também os mandamentos de Deus, numa altura em que é pregado que não é possível guardar os mandamentos, que não é possível ninguém obedecer e que vamos pecar até à vinda de Jesus. Estas palavras de Deus deitam por terra essa doutrina, não é? Essa pregação. Deus diz, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos. Mas guardam os mandamentos como? Porque eles têm a fé de Jesus. Então, se eles têm a fé de Jesus, que é mais do que a fé em Jesus, nós temos que saber como é que é essa fé. Como é que era a fé de Jesus? Para que nós a possamos ter também. Não acham que faz sentido? Faz sentido. Como é que era a fé de Jesus? Porque nem todos têm a fé de Jesus. Satanás também tem fé. Não é verdade? Crees tu que Deus é um só? Satanás também. Os demónios também creem. Mas eles estremecem. Porquê? Porque eles não têm a fé de Jesus. Então, a fé de Jesus é uma fé específica. E nós, para termos a fé dele, nós temos que saber como é que era a fé dele. E nós vamos começar por abrir a Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Eu vou ler o texto todo, mas poderíamos ficar só com uma pequenina frase, que é isso que nós queremos. Hebreus 4, versículo 15, que diz o seguinte. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E a frase que eu quero é esta. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, este verso pressupõe que, se ele foi tentado em tudo, significa que havia a possibilidade de ele ceder ao pecado. Certo? Havia a possibilidade. Se não, Satanás nem sequer iria perder tempo. Mas ele foi tentado em tudo e não pecou. Mas, para que isso acontecesse, ou seja, para que Jesus não pecasse, ele tinha que reunir duas condições. Primeiro, ele tinha que ter uma fé específica. Segundo, ele tinha que submeter-se à vontade do seu pai, momento a momento. Só dessa forma é que ele não pecou. Então, nós nos perguntamos, se ele tinha que ter uma fé específica, que era a tal fé de Jesus, o que é fé? E nós normalmente citamos Hebreus 11, 1, e está certíssimo, não é? Mas eu vou dar-vos outra definição, talvez que seja mais fácil de entender. Fé, e os irmãos podem escrever, talvez alguns de vocês já tenham ouvido isto. Fé é, duas coisas, esperar que a palavra cumpra o que ela diz, e depender somente da palavra, para que ela cumpra o que ela diz. Então, duas palavrinhas, fé é esperar, não é que eu cumpra, é que a palavra cumpra o que ela diz, e depender, não do que eu faça, mas da palavra somente, para que ela cumpra aquilo que ela diz. E eu vou dar-vos alguns exemplos, como é que era, para nós percebermos como era a fé de Jesus. Muito bem, então vamos a Mateus, capítulo 17. Vamos ler o versículo 22 e 23. Mateus 17, 22 e 23. Diz o seguinte. Peço desculpa que eu tenho que trocar aqui o meu auricular. Ok, então o versículo 22 e 23. Ora, achando-se na Galileia, disse-lhes Jesus. Perdão, é o versículo 22. Sim, achando-se na Galileia, disse-lhes Jesus. O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus estava a dizer isto aos discípulos. E matá-lo a um, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. Então, o que é que Jesus lhes diz? Jesus diz-lhes que ele iria ser entregue nas mãos dos homens, que iriam matá-lo, mas que é o terceiro dia e ele ressuscitaria. Isto mostra o quê? Que Jesus falou com certeza, com confiança, de que ele teria que morrer. Mas que também iria ressuscitar. Agora a pergunta é, como é que ele tinha esta certeza de que iria ressuscitar? Para ele ressuscitar significava que ele não tinha pecado. Que ele não teria pecado até a sua morte. Certo? Porque se ele tivesse pecado, Satanás o iria reter na sepultura. Mas se ele não tivesse pecado, até a sua morte, Satanás não teria poder para o reter na sepultura e ele iria ressuscitar. A minha pergunta é, será que Jesus tinha alguma palavra de Deus na qual ele pudesse apoiar-se, na qual ele pudesse estribar-se, colocar a sua fé? Uma palavra que declarasse que ele iria ser vitorioso e ele não iria pecar até o fim? Será que havia alguma palavra de Deus onde ele se pudesse apoiar para ter esta confiança, para ter esta certeza de que iria ressuscitar? Certamente que sim. E eu vou dizer-vos apenas duas. Uma delas encontra-se em Isaías, capítulo 42, versículo 4, que diz o seguinte, Ele não falhará, nem desanimará, até que ponha na terra a justiça. Então Jesus conhecia esta passagem e ele acreditava nela, ou seja, Ele esperava, porque fé é esperar, que a palavra cumpra o que ela diz. E dependeu somente desta palavra, que diz, ele não falhará, ou seja, ele não pecará, nem desanimará, até que ponha na terra a justiça. E foi nesta palavra que ele se apoiou. Ele esperou que esta palavra se cumprisse nele. E dependeu desta palavra apenas para que ela cumprisse nele aquilo que a palavra dizia. Porque esta palavra falava dele. Também fala a nós. Atenção. Jesus também se apoiou numa outra passagem. Ele tinha muitas do Antigo Testamento. E uma delas é também o Salmo 16, versículo 10. E o que é que diz o Salmo 16? Pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, Jesus acreditou que isto era verdade a respeito dele. Que o Pai não deixaria a sua alma na sepultura. Ou seja, ele iria ressuscitar. Então, ter a fé de Jesus é fazer como ele fez. Todos nós temos a necessidade de depositar fé. Todos nós. E nós temos agora a pergunta temos nós alguma palavra de Deus na qual nós possamos colocar a nossa fé e que nos dê certeza de que Deus nos impede de pecar? Temos nós na Bíblia alguma palavra de Deus que nos garanta que nós não iremos pecar? Temos. Temos muitas passagens. E uma delas encontra-se em 2ª de Timóteo, capítulo 4, versículo 18, que diz e o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. a pergunta-lhe é queremos nós nisto? Irmãos, porque fé querer é esperar que esta palavra cumpra o que ela diz na minha vida e depender somente desta palavra para ela cumprir aquilo que ela diz. E o que é que ela diz? O Senhor me livrará de toda a má obra e me levará a salvo para o seu reino celestial. E os irmãos pensam e e agora? Como é que nós vamos ficar? Nós dizemos que acreditamos na palavra. Então se nós acreditamos na palavra nós temos que esperar que ela cumpra o que ela diz na minha vida. Porque ela só se vai cumprir na vida daquele que criei. Na vida daquele que criei. E precisamos também depender só dessa palavra. mas temos outras temos muitas. Judas versículo 24 por exemplo diz aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar ou seja de pecar. Então Deus é poderoso para nos livrar de pecar. É o que ele diz. Então nós precisamos crer nesta palavra. Podemos crer nisto com a mesma certeza com que Jesus creu esta é a fé de Jesus e esta é a fé que agrada a Deus porque a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus e tudo que não provém da fé é pecado porque o pecado não agrada a Deus. irmãos então nós estamos aqui a perceber que realmente temos dito que temos fé nós temos a fé verdadeira sem dúvida porque Deus repartiu uma medida de fé a cada pessoa todos têm essa sementinha que Deus deu nós encontramos isso em Romanos capítulo 12 e portanto se nós temos essa fé o que nos tem faltado tem sido o exercício dessa fé. Muito bem a fé de Jesus era simplesmente acreditar em cada promessa que saía da boca de Deus e viver por ela eu agora vou ler-vos aqui uma citação do Espírito profissional mas antes em Gálatas 2.20 diz assim é Paulo a falar e ele diz e a vida que agora vivo vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim Gálatas 2.20 então Paulo aprendeu a viver pela fé no Filho de Deus ou seja na palavra porque Cristo é a palavra e agora reparem reparem nesta citação ela é de extrema importância e encontra-se na révia do dia 18 de outubro de 1898 e diz o seguinte não podemos ter uma experiência cristã saudável não podemos obedecer ao evangelho para a salvação até que a ciência da fé seja mais bem compreendida e até que mais fé seja exercitada irmãos isto é uma declaração profunda diz eu repito que não podemos ter uma experiência cristã saudável nem podemos obedecer ao evangelho para a salvação enquanto não tivermos compreendido o que é a ciência da fé então é porque a fé é uma ciência e mais e enquanto não tivermos exercitada a fé isto é mau para os preguiçosos porque os preguiçosos não gostam de fazer exercício então irmãos precisamos de compreender a ciência estudar a ciência da fé e exercitá-la é verdade talvez nunca tivéssemos ouvido isto isto encontra-se na Réviu Enderalde de 18 de outubro foi Ellen White que escreveu de 1898 mas eu vou ler-vos o que diz em História da Redenção História da Redenção todos temos esse livro todos conhecemos no capítulo 13 na página 99.2 e ela diz há tão pouco exercício da verdadeira fé se ela está a falar da verdadeira fé é porque existe uma falsa fé alguma coisa que as pessoas pensam o que é fé mas não é e nós já percebemos o que é a fé verdadeira o que é a fé verdadeira a fé de Jesus é esperar que a palavra cumpra aquilo que a palavra diz e depender somente dessa palavra para que ela cumpra o que ela diz na minha vida então eu vou repetir História da Redenção há tão pouco exercício da verdadeira fé e tão pouco peso de verdade em muitos professos crentes porque eles são indolentes nas coisas espirituais não estão dispostos a se esforçar e eu faço aqui uma pausa este se esforçar não é para cumprir a palavra atenção porque a palavra é que tem que se cumprir em nós então não estão dispostos a se esforçar negar a si mesmos angustiar-se diante de Deus orar longa e fervorosamente pelas bênçãos e por conseguindo não as obtenham agora reparem essa fé pela qual viverão através do tempo de tribulação deve ser diariamente exercitada agora então qual é a fé que nos vai ajudar a viver no tempo de tribulação é esta é a fé de Jesus mas ela tem que ser exercitada agora e ela continua aqueles que não fizerem vigoroso esforço agora e esse esforço é para exercitar a fé na palavra aqueles que não fizerem vigoroso esforço agora para exercer perseverante fé estarão inteiramente despreparados para exercer a fé que os capacitará estar de pé no dia da provação irmãos isto é muito sério muitas vezes nós dizemos ah ok a fim de Jesus está muito próximo muito próxima mas o que importa é estar preparado e agora eu pergunto e o que é estar preparado é verdade irmãos como é que nós podemos estar preparados agora exercitando a fé na palavra e o que é fé é esperar que a palavra cumpra o que ela diz na minha vida e depender somente dessa palavra para que ela cumpra o que ela diz na minha vida como é que isso se faz aqui está a parte prática não é como é que se exercita a fé como bom vamos então já vimos há pouco que entender como exercitar a fé essa é a ciência do evangelho novamente na révia Wenderalde do dia 18 de outubro de 1898 ela diz prestem atenção irmãos o conhecimento do que as escrituras querem dizer quando nos exortam a necessidade de exercitar a fé é mais essencial esse conhecimento é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido então qual é o conhecimento mais essencial que nós precisamos ter é o conhecimento de como exercitar a fé e ela continua sofremos muitos problemas e aflições devido à nossa incredulidade e à nossa ignorância de como exercitar a fé precisamos romper as nuvens da incredulidade irmãos são poucos os que creem nestas palavras mas eu acredito eu quero acreditar que nós queremos e que nós queremos saber como fazer ou o que fazer para exercitar a fé será que estou enganada eu quero crer que todos nós aqui nos perguntamos como exercitar a fé mas para saber como exercitar a fé eu primeiro tenho que saber o que é fé não acham bom nós já sabemos que a Bíblia nos diz em Romanos 10, 17 que a fé vem tê-lo a ouvir a palavra de Deus então nós devemos buscar a fé aonde? na palavra de Deus e também sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus ou seja para eu agradar a Deus eu tenho que ir para a palavra irmãos quando eu digo ir para a palavra não é ler a meditação matinal não é estudar a lição da escola sabatina é ir para a palavra é estudar a palavra é estar com a palavra porque a palavra é Cristo é ter a palavra na nossa mente no nosso coração lembram-se o que é que diz o salmista escondi a tua palavra no meu coração ou seja na minha mente para que? para eu não pecar contra ti então eu vou dar aqui exemplos práticos e o primeiro exemplo é o do centurião e nós vamos abrir as nossas Bíblias e isto agora é muito importante isto aqui é a mesma parte prática no capítulo 8 de Mateus nós temos uma história e vamos ler Mateus 8 do versículo 6 ao versículo 10 nós conhecemos a história mas eu quero chamar a vossa atenção então diz assim o versículo 6 vamos desde o 5 tendo Jesus entrado em Cafarnaum chegou-se a ele um centurião que lhe rugava dizemos Senhor o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado respondeu-lhe Jesus eu irei e o curarei o centurião porém replicou Senhor eu não sou digno que entres debaixo do meu criado mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar versículo 9 pois também eu sou homem sujeito a autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo este vai e ele vai e o outro vem e ele vem e ao meu servo faz isto e ele o faz versículo 10 Jesus ouvindo isto admirou-se e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé é com tão grande fé irmãos isto é fé aliás é uma tamanha fé uma grande fé eu faço uma pergunta pena que os irmãos não possam responder ou se quiserem responder podem responder abrir os micros e responder o que que o centurião o que que irmãos então podem responder o que que o centurião esperava que realizasse a cura do seu servo a palavra a palavra a palavra uau então sou eu que tenho que cumprir a palavra ou é a palavra que se vai cumprir em mim a palavra é um bocadinho diferente outra pergunta do que que ele dependeu somente para a cura do seu servo a palavra a palavra reparem que nem sequer foi Jesus porque Jesus disse eu vou lá curá-lo e ele disse não, não, não 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 precisa dizer basta uma palavra que tu digas então o centurião não esperava que nem mesmo Jesus fizesse aquilo que ele disse isso nem sequer teria sido fé eu posso estar a chocar alguns de vós isso seria depender dele mesmo não ele esperava que a palavra e somente a palavra ele nem sequer lá estava Jesus não precisava de lá estar então ele acreditava que a palavra tem poder irmãos a palavra de Deus é autorrealizável ela tem poder tanto poder que ela podia naquele momento curar o seu servo ele acreditava nisto isto era fé isto era grande fé mas nós dizemos muitas e muitas vezes que vocês talvez dizem muitas e muitas vezes que vocês vão fazer o que a palavra diz ou seja nós dependemos de nós mesmos para fazer aquilo que a palavra diz e desta maneira o que é que estamos a depender de nós mesmos este foi o erro de Israel lembram-se o que é que o povo disse lá no Monte Sinai em Êxodo capítulo 19 versículo 8 o povo disse assim tudo o que o Senhor tem falado faremos mas isto é fé isto é fé em nós mesmos ou seja nós estarmos convencidos isto é falsa fé estarmos convencidos que nós conseguimos cumprir a palavra tudo o que o Senhor falou nós vamos cumprir uau e nós sabemos o que é que aconteceu pouco tempo depois o que é que eles estavam a fazer já estavam a transgredir já estavam a pecar agora eu vou dar-vos um texto que é muito significativo irmãos e vai provar isto que eu vos estou a dizer irmãos isto muda tudo isto muda a nossa maneira de pensar e por isso é que Jesus ainda não veio porque nós não temos tido este exercício da fé nós não queremos que a palavra nós não esperamos que a palavra cumpra aquilo que ela diz e não dependemos somente da palavra para que ela cumpra o que ela diz nós procuramos nós cumprir a palavra mas nós nós não temos poder para cumprir a palavra irmãos nós não temos capacidade disso e por isso Jesus veio para nos mostrar como é que se exercita a fé então eu peço aos irmãos agora ainda que não o tivessem feito até agora que por favor abram em Isaías capítulo 55 e aqui sim aqui nós vamos ver como é que Deus nos diz o que é exercitar a fé Isaías 55 e vamos ler o versículo 10 e o versículo 11 com muita atenção 55 10 Deus diz assim porque assim como a chuva ele está a fazer uma comparação assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam mas regam a terra e a fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come ele agora diz assim será a palavra que sair da minha boca ou seja como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para o céu sem produzir os resultados assim será a palavra que sair da minha boca a palavra ela não voltará para mim vazia e agora reparem mas fará o que me apraz o que é que faz o que lhe apraz sou eu o que é que faz o que lhe apraz a palavra ele está a falar da palavra a palavra que fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei entendem irmãos é a palavra mas na vida de toda a gente não na vida daquele que crê que espera e depende somente da palavra para que ela cumpra o que ela diz eu volto a dizer fé é esperar e depender somente da palavra e os irmãos dizem mas isso não é fácil pois não mas é possível e Deus tem um povo que está exercitando essa fé porque ele diz ele vai dizer no futuro aqui está os que guardam os mandamentos e tem a fé de Jesus porque eles exercitaram a fé mas não é no tempo da guerra não é no tempo de guerra que nós vamos para a academia que nós vamos para o ginásio exercitar os músculos é agora lembram-se da citação que lemos de história da redenção é agora essa fé tem que ser exercitada agora outro exemplo este então é fantástico o exemplo de Abraão nós conhecemos o exemplo de Abraão vamos abrir em Génesis capítulo 15 Génesis capítulo 15 e vamos ler o versículo 4 e 5 todos nós conhecemos então diz o seguinte ao que lhe veio a palavra do Senhor a palavra dizendo este não será o teu herdeiro estava a falar do do servo dele este não será o teu herdeiro mas aquele que sair das tuas entranhas esse será o teu herdeiro versículo 5 então Deus o levou para fora e disse olha agora para o céu conta as estrelas se as podes contar e acrescentou-lhe assim será a tua descendência eu pergunto será que Abraão creu nisto irmãos Abraão tinha 80 anos aliás tinha mais de 80 anos mas eu pergunto será que Abraão creu nisto ele tinha mais de 80 anos já era velhote a sua esposa era estéreo mas a Bíblia diz-nos que ele creu no versículo 6 e creu Abraão no Senhor ou seja creu na palavra e o Senhor imputou-lhe isto como justiça ou seja Deus só o declarou justo porque Abraão esperou que a palavra cumprisse aquilo que ela diz que ele iria ter uma descendência como as estrelas do céu e esperou perdão esperou e dependeu somente desta palavra não foi? sim porque Deus diz e ele creu e por isso Deus o considerou justo ou seja Deus só pode considerar-nos lurtos quando nós tivermos este tipo de fé quando nós esperarmos que a palavra cumpra o que ela diz na minha vida e quando nós dependermos somente da palavra para que ela cumpra o que ela diz realmente durante um tempo Abraão teve este tipo de fé ele esperou não é que a palavra cumprisse o que ela diz e dependeu somente dessa palavra não dependeu de mais nada mas Sara duvidou e não dependeu ela acreditava ela esperava que a palavra se cumprisse mas não tinha o segundo ingrediente ela não dependeu somente da palavra então nós já estivemos no capítulo 15 agora vamos ao capítulo seguinte ao capítulo 16 e depois vamos ver o 17 então no capítulo 16 no versículo 2 diz assim disse Sarai a Abraão eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos mas Deus não disse que ela ia ter filhos me impediu de ter filhos toma pois a minha serva porventura terei filhos por meio dela e ouviu Abraão a voz de Sarai então o que é que aconteceu aqui Abraão que tinha a verdadeira fé ele cedeu na sua integridade da fé ele continuou à espera da primeira palavra ele continuou à espera que a palavra cumprisse aquilo que a palavra dizia mas ele não dependeu dessa palavra mas dependeu de que? da sua própria ação em se deitar com a criada percebem irmãos? ou seja ele deu ouvidos à Sara de que ele tinha que fazer a sua parte uau e isto é o que nós pensamos nós acreditamos nós queremos nós esperamos que a palavra se cumpra mas achamos que temos que fazer a nossa parte e efetivamente nós temos que fazer a nossa parte só que a nossa parte não é esta a nossa parte é depender somente da palavra não é depender do nosso esforço para que ela se cumpra porque ela vai se cumprir percebem irmãos? Ismael nasceu sabemos a história e efetivamente Ismael nasceu e Ismael foi crescendo e o que é que aconteceu? agora vamos ao capítulo seguinte ao capítulo 17 e reparem o que é que aconteceu? vamos ler o versículo vamos ler o versículo 17 e o 18 ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu-se e disse no seu coração a um homem de 100 anos então já tinham passado quantos anos? quase 20 anos atenção cerca de 18 19 20 anos a um homem de 100 anos há de nascer um filho porque Deus voltou-lhe a dizer que ele iria ter um filho mas ele já tinha tido um filho é só que era um filho do seu esforço das suas obras há de nascer um filho dará à luz Sara ah ele agora entendeu que tem 90 anos e olhem o que é que Abraão disse a Deus depois disse Abraão a Deus Oxalá que viva Ismael diante de ti irmãos o que é que ele estava a dizer Oxalá seja o Ismael aquele que tu consideras como filho e sabem o que é que Deus fez Deus ignorou completamente a palavra de Abraão completamente e olhem o que é que Deus diz no versículo a seguir versículo 19 vamos ler do 19 ao 21 e Deus lhe respondeu em verdade Sara tua mulher te dará um filho ele estava a dizer Oxalá o Ismael viva diante de ti Oxalá seja este o filho e Deus disse na verdade Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamará de Isaac com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a tua a sua descendência depois dele e quanto a Ismael também o tenho ouvido eis que o tenho abençoado e falo em frutificar e multiplicá-lo em grandissimamente doze tribos gerará e dele farei uma grande nação o meu pacto porém estabelecerei com Isaac que Sara e Deus especificou que Sara te dará a luz nesse tempo determinado no ano vindouro o que é que Deus estava a dizer aqui irmãos Abraão tinha sido justificado por Deus pela sua fé mas ele descaiu da fé só que ele precisaria ter conservado a sua fé e nós temos a fé verdadeira mas nós precisamos conservá-la e para isso precisa de haver exercício da fé esperar que a palavra cumpra não sou eu a palavra cumpra o que ela diz e depender somente da palavra para que ela cumpra o que ela diz eu vou ler-vos aqui neste livrinho dela é noite fé e obras no capítulo 14 eu vou ler na página 89 e 90 diz o seguinte mas embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador pelos méritos de Cristo homem algum pode cobrir a sua alma com as vestes da justiça de Cristo enquanto comete pecados conhecidos e negligencia conhecidos deveres e lembrem-se que tudo que não provém da fé é pecado e Deus não pode justificar uma pessoa que não espera que a palavra cumpra e não depende somente da palavra continuando Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ter lugar a justificação e para que o homem conserve foi o que não aconteceu com o Brown para que o homem conserve essa justificação tem que haver obediência contínua mas como mediante ativa e viva fé que opera pelo amor e purifica a alma então a obediência contínua é como é pela fé fé em que na palavra naquilo que a palavra diz percebem irmãos isto é de extrema importância porque Deus nos deixou este exemplo do Abrão para nós percebermos nós sabemos a história do Abrão vamos avançar um pouco conhecemos a história do Abrão e nós percebemos que com o nascimento de Isaac isso trouxe muitos problemas e trouxe problemas e atrasou o cumprimento da promessa já repararam já repararam que Deus faz as promessas nas escrituras para que nós esperemos que elas se cumpram e dependamos somente delas e muitas vezes porque nós vamos dar um jeitinho porque nós temos a mania que a nossa parte é nós fazermos alguma coisa e atrasamos o cumprimento das promessas foi o que aconteceu com o Abrão ele atrasou o cumprimento da promessa mas a partir do momento em que ele entendeu qual era a parte dele a parte dele era resistir irmãos prestem atenção a isto a parte dele era resistir à tentação de fazer cumprir a promessa nós não temos que fazer cumprir as promessas nós temos que deixar que elas se cumpram dependendo apenas da palavra quando o Abrão entendeu isto Isaac nasceu Isaac nasceu e isso causou uma série de problemas depois com Isaac e com Abrão então irmãos uma vez que ele tinha falhado uma vez que ele tinha falhado em depender somente da palavra todo o universo viu e já tinha o universo já tinha ouvido Deus dizer que Abrão era justo porque ele tinha a verdadeira fé ele agora teve que passar por uma experiência um teste uma experiência muito difícil ele tinha que demonstrar que efetivamente ele esperava que a palavra cumprisse o que ela diz e dependia somente da palavra e não das suas próprias ações e por isso Deus agora pede-lhe o filho em sacrifício como é que ele iria entregar o seu filho se aquele era o filho da promessa se aquele era o filho que iria fazer com que a sua descendência fosse como a areia do mar como é que ele iria fazer isto então ele tinha que esperar que a palavra de Deus cumprisse aquilo que ela diz mas tinha que depender dessa palavra e o que é que ele fez nós sabemos o que é que ele fez eu gostava agora que os irmãos fossem abrir em Hebreus no capítulo 11 e vamos ler aqui um verso em Hebreus capítulo 11 vamos ler o verso 11 e o 12 diz assim pela fé até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho mesmo fora da idade portanto ela depois acabou por esperar que a palavra cumprisse e dependeu somente da palavra e então concebeu um filho mesmo fora da idade porquanto teve por Siniel aquele que lhe havia prometido e agora reparem pelo que também de um que era o Abrão e esse já amortecido ele já estava praticamente morto descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar ou seja quando Deus pediu a Abrão para sacrificar o filho ele pensou assim reparem reparem isto irmãos ele pensou da seguinte forma bom se Deus teve poder a palavra de Deus teve poder a palavra para fazer com que eu praticamente já com um corpo amortecido e a Sara minha mulher seca se Deus teve poder para de dois mortos gerar uma vida que foi o Isaac então a mesma palavra também tem poder de fazer com que se eu matar o Isaac Deus lhe devolta a dar a vida percebe irmãos foi assim que ele raciocinou se a palavra de Deus teve tanto poder para de dois mortos gerar uma vida ele tem poder para de essa vida morta ele voltar a ressuscitá-la aliás ele diz depois mais à frente que no versículo já agora vamos ler em Hebreus 11 versículo 19 ele diz vamos ler o 17 pela fé a Abraão sendo provado ofereceu Isaac sim e eu oferecendo o seu unigénito aquele que receber as promessas e a quem de quem se havia dito a Isaac será chamada a tua descendência julgando o versículo 19 diz julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar e daí também em figura o recobrou então ele acreditou na palavra de Deus e dependeu somente da palavra aqui foi a grande prova de fé do Abraão e agora para terminar vamos a Romanos vamos a Romanos ao capítulo 4 resgatando a história do Abraão vamos ler a partir do versículo 18 e vamos terminar o qual em esperança creu estava lá de Hebrão ele creu contra a esperança qual era a esperança dele? era Isaac mas ele creu contra a esperança ou seja ele pensou se matasse Isaac Deus pela sua palavra tinha poder de o ressuscitar para que se tornasse pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito assim será a tua descendência e sem se enfraquecer na fé considerou o seu próprio corpo como eu vos disse já amortecido pois tinha quase 100 anos e o amortecimento do ventre de Sara contudo à vista da promessa cá está da palavra de Deus não vacilou por incredulidade antes foi fortalecido na fé dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer pelo que também isso lhe foi imputado como justiça agora reparem o versículo 23 ora não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado mas também por causa de nós a quem há de ser imputado a nós os que queremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação então irmãos a história de Abraão está escrita não só por causa de Abraão mas por nossa causa nós precisamos de exercitar e é isto que eu quero deixar com os irmãos precisamos de exercitar a fé na palavra esperar que a palavra cumpra na minha vida o que ela diz e depender somente dela não é daquilo que eu faça não é daquilo que eu me esforce para cumprir é daquilo que o próprio Deus disse que vai se cumprir em mim que Deus nos ajude a exercitar esta fé enquanto temos tempo Jesus está voltando irmãos o tempo da angústia está aí os irmãos talvez não conheçam mas há muita coisa que está a acontecer que nós não sabemos e nós precisamos de exercitar a fé agora antes que venha o tempo da angústia para que possamos passar por ele mantendo a nossa fé na palavra e continuando a ser justificados por Deus oremos querido Deus e Pai que está nos céus ó Senhor eu reconheço que durante muitos e muitos e muitos anos eu não exercitei essa fé eu peço perdão mas neste momento talvez os meus irmãos também percebam tenham percebido aqui que temos atrasado o cumprimento das suas promessas na nossa vida por incredulidade porque achamos que nós temos que cumprir a palavra mas o Senhor nos disse claramente esta manhã que é a sua palavra que vai fazer em nós aquilo que lhe traz que o Senhor nos ajude a mudar a nossa forma de pensar e a acreditar nas promessas a viver por elas unicamente que o Senhor nos perdoe e nos ajude a viver de uma forma diferente é o que eu lhe surprego em nome de Jesus amém amém glória a Deus amém glória a Deus amém que assim seja meu Pai que assim seja amém 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 glória a Deus mambelinha benção benção amém que Deus abençoe uma feliz semana amém é eu estou aqui assim agradecida muito muito a Deus porque para aí amor para aí eu estou pegando aqui o caderno com meu esposo aí ele fica me interferindo irmãos perdão o caderno para eu explicar para eu anotar o as participações então irmãos irmã Belinha Deus é grandioso quando a senhora falou Jesus na minha vida precisava isso aí irmã quando Jesus creu no momento que ele creu e aí ele foi vitorioso por causa daquela palavra isso que faltava para mim sabe isso encaixou virou a chavinha fez toda a diferença que maravilha Deus seja louvado Deus seja louvado e ontem irmã eu queria antes que eu esqueço a senhora disse do coração do braço da 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 cabeça deixa eu notar da perna se não engano a senhora se lembra da perna eu não estou vendo aqui onde eu notei mas vamos lá bom daqui a pouco eu lembro e pergunto cabeça Cristo corpo justificação pela fé braço mensagem angélica coração irmã é assim o corpo é as três mensagens angélicas é o corpo da mensagem é as três mensagens angélicas a reforma da saúde é o braço é o corpo é a reforma da família ou seja a ciência da verdadeira educação é a perna e a justificação pela fé é o coração é o coração foi o que nós vimos hoje hoje nós vimos é o coração isso é é é é é para colocar o hino agora a cabeça é Cristo a cabeça é Cristo irmã Isabel eu estou perguntando se é para colocar o hino agora final cento e três Belinha para colocar o hino agora final cento e três para dar certo a mensagem sim sim ok ah tá então tá bom vai ter o hino agora né ok vamos aguardar irmã Belinha ok ok amém glória a Deus amém louvado seja a Deus o hino lindo né completa a mensagem irmã Belinha nós temos a irmã Carmen tinha levantado a mão mas então aí não tem ninguém com a mãozinha levantada por enquanto então vou ver aqui nas minhas anotações minha querida então eu coloquei cabeça Cristo é o corpo as três mensagens angélicas sim o coração justificação pela fé isso o o braço não deu para perceber irmã o braço é a reforma isso a reforma da saúde é e a perna a reforma e a perna é a reforma da família que é a ciência da verdadeira educação que nós falamos muito pouco aliás nós e estou a falar nós na igreja irmãos digam-me uma coisa então vamos às participações meus queridos a irmã falou digam-me uma coisa queria fazer um comentário a irmã Anabella sim eu queria fazer uma pergunta por acaso algum dos irmãos conhece este livro eu já ouvi falar sim irmãos por favor sim por favor leiam este livro mesmo quem não tem o livro se tiver o aplicativo azul dos livros de Ellen White os irmãos têm este livro lá quando vão abrem o aplicativo não é e têm a minha biblioteca depois os livros dos pioneiros e nos livros dos pioneiros têm AT Jones abrem no AT Jones e lá têm estudos sobre fé tem três livros dele e um deles é esse ESF que é estudos sobre fé entendei este livro aqui irmãos isto é uma bênção aqui nos ensina a viver pela fé e reparem uma coisa Deus não pode justificar pessoas que não tenham a fé de Jesus ele não pode por isso é que o assunto da justificação pela fé é tão importante se eu não souber o que é a verdadeira fé eu nunca vou poder ser e Jesus pergunta quando o filho do homem vier porventura encontrará fé ou seja seria tão raro tão raro tão raro haver pessoas com a fé de Jesus antes da volta dele que ele faz a pergunta porventura então irmãos nós não podemos correr o risco de não termos esta fé nós temos que ter esta fé mas agora é tempo de exercitar o tempo de angústia está aí maravilha é a a profundidade a importância do momento em que vivemos na proximidade da volta de Jesus ela tem ela tem precisa ter um significado muito grande em nossa vida é agora né esse momento né irmã Belinha é essa fé meus queridos alguém que não fez a pergunta ontem quer eu peço desculpa recebi uma chamada caiu caiu a chamada irmãos você quer pode continuar parou na parte que falou devemos exercer fé nesses últimos dias do tempo de angústia está chegando exato irmãos é assim realmente isso é uma necessidade eu falo por mim é uma necessidade minha e percebo que é uma necessidade da igreja eu estou há 50 anos na igreja irmãos perto de 50 anos e eu não sabia o que era fé e por isso como é que eu ia pôr exercitá-la se eu não sabia o que era fé eu agora sei então é este exercício que não é fácil porque a nossa tendência é fazermos qualquer coisa e na verdade Deus pede que façamos mas o que qual é a nossa parte a nossa parte é depender da palavra é resistir à tentação então neste livro aqui na página 33 eu vou ler-vos aqui uma citação que é a última os últimos dois parágrafos e diz o seguinte todavia não somente por causa dele já vimos há pouco está em Romanos 4, 23 e 25 mas também por nossa causa e o último parágrafo diz e todos os que são da fé Gálatas 3, 9 todos os que são da fé são abençoados com o crente Abrão sabem qual foi a benção que Abrão recebeu foi a justificação irmãos e nós precisamos receber a justificação Deus não só nos vai declarar justos mas vai tornar-nos justos porque por nós mesmos não há um justo nem um sequer mas Deus vai tornar-nos justos quando nós tivermos essa fé por isso é que dizem Gálatas 3, 9 e todos os que são da fé são abençoados com o crente Abrão e depois diz todos aqueles que escutem isto excluindo ou melhor ainda repudiando toda a obra planos estratagemas esforços próprios todos esses que passam a depender em completo desamparo apenas da palavra de Deus para que essa palavra cumpra o que diz sim são estes os que são da fé e são abençoados com o crente Abrão ao receberem a justiça de Deus irmãos é isto que Satanás não quer que nós saibamos ele não quis escondeu de nós todos estes anos ele roubou porque ele é um ladrão ele roubou este conhecimento mas Deus pela sua misericórdia está a trazê-lo até nós hoje porque ainda há tempo nós temos que diz aqui repudiar todos os nossos esforços e passarmos a depender unicamente da palavra de Deus e Deus vai nos justificar rapidamente irmãos isto é maravilhoso e temos que louver isso muito amém irmão Wagner bom dia pode dar a sua participação bom dia bom dia irmãos irmã estudo meditação nesse assunto como a senhora finalizou satanás respondeu por anos essa mensagem eu tenho só aí 16 ou pra 16 anos na igreja eu tenho um ano aí mais ou menos que eu conheci essa mensagem né em gratidão a Deus porque essa é a mensagem que nós hoje precisamos que essa é a mensagem que irá alavancar nessa obra que é a mensagem da justificação pela fé que é Cristo realizando a sua obra em nossa vida obrigado minhas orações pela senhora por cada um aqui presente Deus nos abençoe amém um bom dia a todos exatamente irmão é isso mesmo estamos todos tão caladinhos obrigada irmão Wagner pela participação e assim pois é né irmã mas assim a mensagem deu essa mensagem assim ela estou falando de mim irmã Belinha ela me preencheu tanto que a gente fica muda não tem eu fiquei extasiada assim com tanta alegria no coração que bem são que bem são numa dúvida ela encaixou sabe não sei a situação dos irmãos mas como Wagner disse uma alegria né irmão Wagner é assim é completa né eu não sei como que você está sentindo agora desde o começo que a mensagem ela houve um crescimento e aí o senhor nos contempla né com essa alegria então irmãos é é isso temos mais uma mãozinha levantando é a Rogéria bom dia Rogéria pode abrir seu microfone bom dia graças e paz o irmão no caso esse é a fé é em oração constante e citando a palavra de Cristo é assim essa minha pergunta é certo que nós para termos a mente de Cristo nós precisamos de manter o contacto não é constantemente habituar a nossa mente a sempre sentir que estamos na presença de Deus isto é verdade agora para cada situação da nossa vida cada situação pequena grande existe sempre uma palavra e é nessa palavra que eu tenho que me firmar por isso é tão necessário nós conhecermos a palavra que era o que acontecia com Jesus então eu vou dar aqui um exemplo e eu penso que este exemplo pode ajudar muitos de nós nós temos filhos e eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui ou se lá não fossem muitas mas eu penso que sim têm filhos e pelos pedidos de oração que eu tenho ouvido aqui pessoas que oram pelos seus filhos e pedem e pedem e pedem e não é errado fazer isso agora será que não existe uma palavra de Deus na qual eu me possa apoiar uma promessa e possa esperar que ela se cumpra e depender dela para ela se cumprir há relativamente aos filhos há muitas mas eu vou citar apenas duas está bem isto é parte prática então vamos lá a primeira nós encontramos em Jeremias e isto é irmãos para todos aqueles que estão preocupados com os seus filhos e que estão orando há anos pelos seus filhos e querem que eles voltem e querem que eles se convertam e se entreguem ao Senhor agora reparem estas promessas que Deus fez aqui porque a palavra de Deus tem poder e ela é autorrealizável mas é apenas naqueles que criem então vamos lá Jeremias capítulo 31 vamos ler os versículos vamos ler os versículos 16 e 17 e diz assim assim diz o Senhor então reparem que é a palavra do Senhor reprime a tua voz de choro e das lágrimas os teus olhos ou seja para de chorar porque há galardão para o teu trabalho diz o Senhor e eles voltarão da terra do inimigo está a falar dos filhos versículo 17 e há esperança para o teu futuro diz o Senhor pois os teus filhos voltarão para os seus termos nós agarramos a esta promessa a esta palavra e não vamos mais pedir nós vamos agradecer porque o Senhor falou e ele vai cumprir vai cumprir em toda a gente não vai cumprir naquele que crê espera que a palavra cumpra e depende somente da palavra para ela se cumprir então nós vamos orar de outra forma nós vamos agradecer vamos louvar Senhor eu louvo o Senhor eu lhe agradeço porque o Senhor já prometeu salvar os meus filhos eu só ainda não vi mas eles já estão salvos porque o Senhor prometeu que a sua palavra tem poder diz apenas uma palavra e ele já disse ele já disse irmãos outra outro exemplo rapidinho Isaías capítulo 49 capítulo 49 24 a 26 e diz assim Deus faz a pergunta acaso tirar-se-ia a presa ao valente ou serão libertados os cativos de um tirano irmãos isto podem ser pessoas que estão cativas de Satanás cativas de um vício cativas num num um estilo de vida promiscuo e Deus faz a pergunta será que se pode tirar essa presa ao valente o valente é Satanás e o versículo 25 diz mas assim diz o Senhor certamente os cativos serão tirados ao valente e a presa do tirano será a libertada louvado seja Deus e Deus diz porque eu contenderei com os que contendem contigo e os teus filhos eu salvarei não somos nós não são as nossas orações não são as nossas palavras não é a nossa insistência tirem as mãos deixem que Deus creiam que Deus vai salvar os vossos filhos agradeçam vivam pela fé resistam à tentação de falar de falar resistam à tentação comecem a louvar e Deus diz no versículo 26 e mais Deus diz e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne e com o seu próprio sangue eles se embriagarão como com o mosto e toda a carne irmãos isto é lindo e toda a carne saberá que eu sou o Senhor o teu Salvador o teu Redentor o Poderoso de Jacó irmãos nós temos que viver por estas palavras eu estou a falar em relação aos filhos então paremos de orar pedir 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 porque Deus já prometeu Deus já prometeu que vai salvar os filhos mas os filhos daquele que crê e que agradece a Deus Abraão ainda não tinha vista a promessa cumprida mas ele começou a agradecer e a promessa se cumpriu irmãos é esta fé que Deus está à espera que o seu povo desenvolva para que ele possa justificar-nos e quando nós estivemos cobertos com a justiça de Cristo Jesus vem é apenas um exemplo podia dar vários amém irmã entendi viu irmãzinha Ana Bela só me desculpa interromper esse último texto que a senhora leu é em Isaías 41 31 obrigada 49 Isaías 49 24 a 26 obrigada ok Fabrício abaixou a mão estava com a mão levantada Neuza era só essa pergunta né Neuza oi sim querida era só isso obrigada sim era só isso obrigada irmão tá tranquilo flor é bom dia minha querida pode pode falar por favor um texto é Isaías e o outro texto está onde está em Jeremias 31 16 e 17 muito obrigada muito obrigada viu irmão Belim maravilhosa ok muito obrigada mesmo eu sei que muitas pessoas na igreja Patrícia e ouvir que muitas pessoas na igreja são contra os livros e o Alguer e Jones tem preconceito mas Neuza de quebrar esses preconceitos e olhar além do mensageiro tem gente que fica preocupada com o mensageiro mensageiro é só mensageiro gente a mensagem é mais importante do que o mensageiro as pessoas precisam compreender isso que a nossa vida ela deve estar escondida em Cristo e que ainda que a gente ainda que algum servo venha atropessar e cair a mensagem que Deus deu a ele não cai de um ruim continua sendo verdadeira né e já foi provado de que não foi isso que aconteceu com esses irmãos existe um preconceito muito grande Satanás tem sido eficaz em nos roubar essas mensagens que Deus tenha misericórdia de nós irmã Belinha pode falar a senhora vai comentar falar da Geud sim eu a irmã estava a falar e eu lembra de um texto que eu peço aos irmãos que por favor tomem nota dele que a irmã falou de preconceito contra Jones e Waggoner e efetivamente sim há muito preconceito muito e eu vou ler-vos uma citação irmãos isto é assim é o espírito de profecia não sou eu é o espírito de profecia que diz no primeiro volume de mensagens escolhidas volume 1 de mensagens escolhidas na página 234 e 235 diz assim o último parágrafo tome nota disto isto é muito importante porque nós vivemos uma guerra e uma guerra de dentro não é? mais de dentro do que de fora então diz assim a indisposição isto aconteceu em 1896 a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas a irmã falava de preconceitos a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava na base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do senhor através dos irmãos Wagoner e Jones fazer uma pausa a mensagem não era de Jones e Wagoner a mensagem era do senhor mas como diz aqui houve oposição a essa mensagem do senhor porque é que houve oposição? porque eles não quiseram ceder a opiniões preconcebidas e continua excitando aquela oposição Satanás teve êxito em afastar do povo em grande medida o poder especial do Espírito Santo posso ver que era a chuva seródia que Deus anelava comunicar-lhes então Satanás conseguiu criar aquela oposição e impediu o derramamento da chuva seródia e os irmãos podem dizer mas onde é que está escrito? está aqui a seguir o inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes então era ou não era a chuva seródia? era como aconteceu na chuva temporã e diz sofreu resistência a luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória e pela ação dos nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada afastada do mundo entenda irmãos a chuva seródia era para ter caído pouco depois da proclamação desta mensagem sim dá vontade de chorar mas louvem a Deus porque Deus está trazendo de volta esta mensagem irmãos e Deus nos escolheu a nós para ouvi-la louvado seja Deus então temos que exercitar esta fé para podermos ser justificados e recebermos a chuva seródia no nosso tempo amém louvado seja Deus patrícia por favor pode abrir seu microfone bom dia bom dia a todos bom dia belinha que palavra maravilhosa palavra poderosa que Deus te inspirou graças a Deus pela tua vida e eu queria fazer uma pergunta se existe a possibilidade de ter por escrito essa mensagem os versículos tudo porque eu gostaria de estudar profundamente isso tudo para levar a mensagem à igreja existe essa possibilidade irmã? é sim irmãos existe a possibilidade só que as minhas mensagens estão todas escritas assim à mão então o que eu posso fazer talvez mais rapidamente é tirar tirar fotografia e enviar para para os irmãos pode ser? sim por mim não tem problema pode ser está ótimo te agradeço Deus te abençoe abençoe a todos nós obrigada amém por favor irmã Irene pode abrir bom dia pode abrir seu microfone desculpe só mais uma palavra muito obrigada Aninha Belinha né muito obrigada sim bom dia a todos então querida irmã a senhora por gentileza poderia fazer um comentário resumido sobre as festas eu achei muito interessante eu não entendia muito bem sobre as festas percebi que as festas fazem parte do plano da salvação a senhora poderia fazer só um breve comentário a irmã é assim eu vou ter que deixar a sala e as festas é um assunto magnífico que é uma pena fazer apenas um comentário eu acredito que nós deveríamos passar algum tempo em estudar as festas porque elas o plano da salvação está contido nas festas ou seja elas nos mostram o percurso de Jesus para nos salvar nos mostram a nós por exemplo o percurso todo do povo de Israel o nosso percurso como igreja adventista e depois o nosso percurso pessoal então estão a ver que há aqui muitas coisas que têm a ver com as festas mas respondendo à irmã de uma forma muito rápida a Páscoa Deus a instituiu para ensinar que Jesus o Messias haveria de vir morrer ele seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas devo dizer-vos que há muitos detalhes muito bonitos acerca das festas que nós não conhecemos depois depois os pensásmos que era no dia 15 de Nissan era logo no dia a seguir era um ensinamento de Deus acerca do sepultamento de Jesus ele iria ser sepultado sem pecado da mesma forma que os pensásmos não tinham fermento que é um símbolo de pecado a terceira festa era as primícias que foi no terceiro dia ensinava acerca da ressurreição de Jesus que é nossas primícias mas isto é muito interessante irmãos porque tem muitos dados muito bonitos que Deus deixou ficar e que estão escritos no Talmud e que o povo de Israel perdeu perdeu de vista e por isso não identificou aquele homem Jesus Cristo como sendo o Messias a quarta festa o Pentecostes ela ensinava precisamente o início da era evangélica e nós muitas vezes só conhecemos o Pentecostes pelo que aconteceu na Terra mas nós esquecemos-nos que todas as festas têm por centro Jesus e o Pentecostes foi alguma coisa que aconteceu com Jesus aonde? no céu eu não vou dizer mais nada porque isto são cenas do próximo capítulo o Pentecostes tem a ver com alguma coisa que aconteceu com Jesus no céu e refletiu-se na Terra mas o importante é o que aconteceu com Jesus no céu depois as trombetas já falámos sobre as trombetas as trombetas foram avisos e são avisos e é uma pena irmãos nós temos que estudar as trombetas do Apocalipse 8 e 9 nós não sabemos o que são as trombetas e devo dizer-vos que já todas tocaram nós estamos na última trombeta e as últimas três trombetas são três AIs e nós estamos no último ai num tempo de angústia ai que angústia mas nós temos que conhecer isto porque está lá em Apocalipse como é que nós sabemos está escrito nos nossos livros nós temos um livro grosso que é um livro de 200 estudos bíblicos é da nossa igreja irmãos eu posso mostrar-vos o livro temos aqui o livro e a nossa igreja acredita nisto ensina isto ou deveria ensinar a outra trombeta perdão a outra festa sexta festa a festa da expiação é a festa em que nós estamos a viver neste momento é a festa por isso é que tocam as trombetas para preparar o povo para o dia da expiação nesse dia nós temos que estar purificados porque Jesus está no céu a fazer o que? está a fazer a limpeza do santuário mas se o seu povo na terra continua a tocar e a confessar os seus pecados e eles a serem depositados no céu a sujar o céu como é que Jesus pode vir? nunca mais pode porque ele limpa e nós sujamos ele limpa e nós sujamos e por último a festa dos tabernáculos que é uma festa que ainda não aconteceu e que nós deveríamos comemorar por antecipação diz Helena Weidman patriarcas e profetas e que vai acontecer no céu portanto irmãos há muita coisa bonita a estudar sobre as festas e sobre as trombetas enfim não sei se eu respondi a pergunta irmã sim muito obrigada Deus abençoe ricamente ok irmãos o nosso tempo chegou infelizmente tem um ponto final no dia que a gente precisa parar mas assim é a irmã Bela ela levanta a mão para fazer as considerações finais né irmã Bela e já queremos agradecer muito 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 ao senhor Deus Altíssimo enviou essa mensagem estou muito feliz irmã Bela quais são as suas considerações finais por gentileza olha irmã eu gostava só de dar esta indicação aos irmãos certamente que os irmãos mais antigos na igreja conhecem este livro sim sim neste livro tem um capítulo que é que é as sete trombetas as sete trombetas e tem inclusivamente um gráfico estão a ver aqui um gráfico das trombetas eu o que eu recomendo porque as duas coisas têm que andar juntas eu costumo dizer que são as duas pernas do cristão uma é a fé a fé de Jesus que falamos hoje a outra é a interpretação correta das profecias e nós precisamos disso irmãos foi aqui que os judeus falharam também o Israel literal falhou nós não podemos falhar não temos outra oportunidade então quem sabe numa próxima oportunidade nós possamos estudar sobre este assunto mas eu deixo já esta dica quem não conhecer quem não tiver eu posso mandar o livro em pdf e os irmãos vejam não percam tempo irmãos nós não vamos nós não temos mais tempo nós nós não podemos perder tempo nem com telenovelas nem com televisão nem com vídeos no youtube nós não temos tempo o nosso tempo tem que ser para conhecer a verdadeira interpretação das profecias e aprendermos a exercitar a fé é um apelo que eu deixo e com muita seriedade irmãos o tempo está chegado está se aproximando tempos muito difíceis e não dá para falar mais sobre isto de maneira que aproveitem o vosso tempo é um apelo que eu vos faço pelo amor das vossas vidas e eu vou deixar então com os irmãos a fotografia da mensagem e vou deixar em pdf este livro para que os irmãos o estudem particularmente este capítulo das sete trombetas e o capítulo que vem a seguir que é a questão oriental é só isto que eu gostava de vos dizer irmão por gentileza mostra a capa do livro novamente eu perdi na hora por favor ok obrigada posso fazer uma sugestão também o livro de Daniel e Apocalipse já que a senhora falou sobre a questão oriental para quem não tem ele está disponível também lá no White States no Azuzinho também é importantíssimo só para poder fazer uma uma pequena contribuição obrigada irmã exatamente obrigada então esse livro também nós temos ele é a capa verde também é o mesmo livro maravilhoso bem grosso então eu gostaria já de fazer um apelo a Rose e a doutora Andréia que estão na administração já para trazer a irmã Belinha para que a gente continue estudando que não demore tanto né para a gente continuar aí nesse estudo irmã Belinha a gente continua agradecendo a Deus pela sua vida pela sua disposição em estudar para ensinar imagine irmã quantas pessoas ouviram essa mensagem e serão assim o clique para irem a Jesus para serem transformados então a gente ora para isso que não fique só em nós mas que ela percorra multidões e irmã você pode fazer a sua consideração final e fazer uma oração para nós por favor tá agora você pode despedir fazer a sua consideração e orar por nós obrigada irmã a consideração final eu já fiz há pouco não é eu deixei este apelo urgente este apelo urgente irmãos não permitam que o inimigo continue a roubar-nos a luz maravilhosa que Deus já nos deixou ficar Deus já deu essa luz ela é no ai que diz isso no livro mensagens escolhidas volume 2 agora é volume 2 irmão está aqui no capítulo 12 eu posso ler será que não vai ocupar muito tempo é só um parágrafo sim 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 irmãos então prestem atenção a isto prestem atenção escrevam por favor é no capítulo 12 na página 111 ela diz satanás trabalha para que a história da nação judaica se repita na vida dos que professam crer na verdade presente os judeus tinham as escrituras do velho estamento e julgavam-se familiarizado com elas nós também cometeram porém deplorável erro consideravam as profecias ah então já está a entrar aqui na questão é as profecias referentes à gloriosa segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu eles consideravam como se referindo ao seu primeiro advento como ele não viesse segundo as suas expectativas deles se afastaram e nós também temos expectativas de que vai ser assim e vai ser assim irmãos cuidado satanás sabia exatamente a maneira de apanhar esses homens em sua rede enganá-los e destruí-los e ela agora diz o mesmíssimo satanás está em atividade para minar a fé olhem aqui o ponto a fé do povo de Deus neste tempo então este é o primeiro ingrediente a fé e depois ela diz qual é o segundo ela diz há pessoas prontas a apanhar toda a ideia nova as profecias de Daniel e Apocalipse então esta é a segunda perna a primeira é a fé a segunda as profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas essas pessoas não consideram escutem que a verdade foi salientada no tempo designado pelos próprios homens a quem Deus estava dirigindo para efetuarem essa obra especial então Deus já deu essa luz a esses homens e ela diz esses homens seguiram avante passo a passo no próprio cumprimento da profecia e aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira segunda e terceira mensagens angélicas eu pergunto nós tivemos participação na proclamação da primeira segunda e terceira mensagens angélicas não então temos que ler a palavra deles irmãos porque Deus já lhes deu essa luz então temos que ler o que esses homens quem foram os homens que tiveram participação na primeira segunda e terceira mensagens angélicas foram vários foi Tiago White foi o professor o professor Haskell foi John Z. Wagoner foi o professor Prescott foi Urias Smith foram esses os homens irmãos e Ellen White tece uma série de elogios a Urias Smith está aqui em mensagens escolhidas e não só então nós temos que ir ler a palavra deles é o que ela diz aqui nós precisamos como ela diz aqui esses homens seguiram avante passo a passo no próprio cumprimento da profecia e aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira segunda e terceira mensagens angélicas então este é o meu apelo eu sei que é muita coisa mas Deus vai nos ajudar então eu vou fazer a última oração oremos querido Deus e Pai que está nos céus nada é por acaso e o Senhor me fez chegar até aqui e fez chegar cada um destes irmãos que está aqui e nos trouxe a esta hora quem sabe se para um tempo como este o Senhor não chamou cada uma destas pessoas que está aqui mas se nós nos calarmos o Senhor levantará socorro de outro lado como aconteceu no tempo da Rainha Esther nós queremos ser enviados do Senhor o Senhor tem-nos aqui envio-nos a nós e encha-nos com o seu bom espírito em nome de Jesus amém amém glória amém glória a Deus amém glória a Deus aleluia Senhor feliz amém feliz semana irmã Belinha Deus abençoe grandemente a você feliz irmã Belinha muito obrigada preciso de você um beijo grande amém tchau Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe irmã Belinha e já estamos convidados para o final de semana mais mensagens mais poder mais oração mais poder que todos sejam abençoados tenham todos uma boa semana e prossegamos firmes sempre na fé de Jesus amém obrigado irmã Belinha obrigado irmã